O que é o João Rui? Bom passo de Morgado, tiro curto para Miguel Oliveira, não dá mas está lá o Aquellini. Bem agora que tentou finalizar na cara do adversário e não deu. E contra-ataque do Ginásio está a ir lá em cima, bola para lá. E uma tapinha fácil do Jacques, o Ginásio pela primeira vez na frente do marcador. Triplo para Moisés, vai cair. Uma! Mais uma vez o Juguera está a tentar fazer com que o Ginásio corra. O Ginásio está-se a dar bem. Não é necessário, não é necessário este lançamento. E agora é João Teles que vai defender o marco, roubo de bola de Moisés. Anda, encosta lá isto nos quatro outra vez. Já está, acaba a bandeja fácil. Atrás e que se vai mantendo todos os anos. Começou com os jovens jogadores de Juguera a ir à Alemanha. Agora são os jovens alemães a visitarem Aveiro e a partilharem experiências. Têm feito treinos com equipas, com as nossas equipas e com equipas da região. E estão agora a ver o jogo de fecheiras quando cai a primeira de Catita. Lá para dentro é bomba! É melhor pressionar o Zé assim que ele passar do meio campo. E vai mais um fácil! Crava essa, crava essa João! Ah! E o Jacques não vai querer lançar, dá bola ao Zé Costa e aquilo é quase do meio campo. Pois! E agora está na equipa mais representativa da Figueira da Foz em termos de basquetebol. Entretanto, nos Juguera já falámos das entradas do Ruben. E mais uma de Catita! Duas bombas para o lançador! Estou gostando muito desta disponibilidade do Juguera, da vontade e da entrega com que estão a jogar, do ritmo que estão a pôr no treino. O Juguera agora a ter um ataque mais demorado, daqueles que eu acho que não têm estado a resultar tão bem quanto isso. Bola no Miguel, passou bem, muito bem jogado, muito bem jogado pela dupla interior do Juguera. Sem medo, o André Occhialini com 10 pontos até o momento e na luta das tabelas o número 8, Bernardo Neves com... O Juguera está com 4 segundos para acabar, vai ter de lançar um flutter do João. Muito bem! Quero aproximar do nível deles, mas isso já são outros rosários. E agora o Miguel, cagando a bola, Miguel! Muito bem, é para entrar com a mão esquerda, dois pontos importantes para o Juguera nesta fase da partida. Um dois contra um agora, vamos ver se resulta. Está a demorar, entrou no João Neves, vais ter de jogar um contra um aí, rapaz. Jogou e jogou bem! Sem medo, sem medo de atacar os dois metros e oito de Marco Gonçalves, ver equilíbrio na marcação, não procuramos o lançamento de três pontos, mas também a zona próxima do sexto. Muito bem, dois contra um, obrigado a soltar a bola. Ah! A bola entrou dentro, tinha de ser... Sim, o Bola Camento, vamos entregar para a divisão ao Juguera. Alto-grampado pelos atletas sem os meus palírios. E o Juguera vai ter mais um ataque, comandado pelo João Rui. Faz já um passo para o Miguel Oliveira, passo e corte. Que bem jogado! Isto é jogado, na minha opinião, não nos favorece em nada. E o Ginásio veio com uma zona... Vai cair, Capita? Muito bem! Muito bem! Esperamos que o Ginásio mantenha esta zona há muito tempo, porque normalmente o Juguera gosta muito das defesas zonas, para o seu lançamento de três pontos. Quinha lateral, passar a defesa zona. Contratar com o Ginásio. E mais dois. O Ginásio está à vontade no jogo. Os quatro são menos felizes os árbitros. Grande bola, uma orgada, passada alternada. Éteo na finta, em contra ao Cotten. Vamos ter de lançar, vamos ter de lançar. Um contra um. Há ali um mismatch. E caiu a tabela! O Ginásio a 7 perdas de bola e o Ginásio vai com 23. Em número de ressaltos, vai o Ginásio na frente, a ganhar a luta nas tabelas, com... O Juguera a ter um total de... Ligando bola! João Teles aí no costa-a-costa, depois do roubo, assumindo nos últimos minutos. O Hockey não quis dar a bola no base. Força ali um lançamento, que não tem de forçar. Teve ali uma lesão qualquer. Esta bola tinha de ir parar a mão do João Rui, ele estava ali a pedi-la. Essa bola no ginásio... Muito bem, Teles! Crava, 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 crava! Não deu! Muito bem! Muito bem! Carmo muitas bolas. Normalmente, Márcio Moreira também costuma liderar esta marcação de ponto. Este é o instantismo desta vez a não conseguir. Isto é uma arma dos jogadores interiores do Ginásio. É o lançamento exterior. Há bocado foi o Mar Gonçalves. Agora foi o Jacques e o João Rui. Vamos, Garinha! Vamos, Garinha! Não dá, não dá. Esta é do Zé. Falhou, falhou. Vamos ver. É, tem uma falta, senhor árbitro. Vamos ver agora. Temos que ir para o tiro de três pontos, não achas, Miguel? É, tem de ser. Ou é lançar de três e... E pronto, o Gerard sempre foi conhecido por lançar bem três pontos. Não tem tarde a cair muito hoje, mas é... Calma, Carlos. Ainda estamos no jogo. Aguenta mais um bocadinho. O Bernardo Neves está colado no Moisés. O Nuno Pereira está colado no João Rui. Falhou. Anda, Miguel! Vamos lá, vamos lá! Muito bom! De costa a casa! Bem! Calma! O segundo... E para a casa, o Pedro Moisés com quatro também. Ainda o Catita no Jogueira com três faltas. Já no Iliabo. Sempre falámos do equilíbrio nesta competição deste ano, principalmente na Zona Norte. E aí está uma prova delas. O Jogueira abre. Mete o Tapinha. Tapinha de Mátio, no salto ofensivo. Muito bem, Mátio. Estamos ao Moisés. Tentar isolar o hockey. Estamos a perder tempo. Estamos a perder tempo. Bom passo, Mátio. Bom passo. A explorar o... Marco tem quatro faltas e sabe disso. O Jogueira... Nem os árbitros, nem a mesa, nem os comissários, nem as cinco pessoas estão na mesa. Paciência. Vamos continuar com o jogo. É que está a resposta. É esta a resposta. É esta. O Grastotira exterior. O ginásio foi muito inteligente. Não procurou o Marco Gonçalves para ir defender o hockey Aline. Deixou ficar o André Lourenço. E o hockey não somos... Isto continua bom. Continua aqui equilibradinho como nunca. É verdade. E o Nuno Oliveira aqui não tinha marcado pontos na segunda parte. A aparecer agora na partida. Esperemos que tenha sido só este lançamento. Vamos ver se... Ah! Falta, falta. Falta! Miguel, Miguel, desta feita aí a falta. Dois pontos para o ginásio. Isto estava tão bonito para nós. Estava tão bonito para nós. Mas a marcar, descontem para a jogueira. Vai ser possível no meio-campo. Se tem tentas melhor e não havendo basca de sénior em Oliveira do Bairro a este nível, acho que é muito interessante que isto aconteça. Muito bem! Muito bem! Vamos defender! Vamos defender! As situações, como o jogo está emotivo, cada vez mais pessoas a assistir ao jogo no chat. Já devemos ir seguramente nas mil visualizações. A situação curiosa, está o Matthew a defender o Marco Gonçalves. Isto é momentâneo. O Hockey está a proteger as zonas próximas do sexto e o Jogar entrou na 2-3. Não deem espaço a esse senhor que está com a bola na mão. Opa! Opa! Não deu! Não, não, não! Não, não! Mas não era! Mas não era! Sorarro! Ah, o Sorarro estava a dizer que não ia dar. Ah, está bem, está bem. Ele estava a dizer que não ia dar. Está bem, sim, senhora. Vamos lá, vamos lá. Mas boa decisão do ginásio, trucou bem a bola. Quero ser o seu contributo naquela posse. Na verdade, o ginásio saiu num dois pontos. Contra um em contra-ataque e o Nuno Pereira decidiu bem. Pôs a bola lá para cima e o Josimar, em felicidade, não conseguiu marcar. Ou felicidade. Mais uma vez, jogo interior. Sou o Marco Gonçalves. Vamos ver se o André consegue. Boa rotação de bola. Boa penetração. Agora foi o Miguel a ser colado. André. Falta! Muito bem. Muito bem. Muito bem, André. Muito bem, André. Vamos ver se é o Marcos, é o Josimar. É o Marcos, sim, senhora. Vamos ver se é o Marcos, é o Josimar. O ginásio queria que fosse o Josimar, mas não. Muito bem ajuizado pelo seu árbitro. Quinta falta, Marcos Salves. O Zé pede uma falta naquela entrada em drible. O Paulo ia marcar o pontapé de baliza. O Ardo Piu para ele voltar para a sua área de intervenção. E vai ser posse de bola. É o André Lourenço a colocar a bola em jogo. 14 segundos para acabar o ataque do ginásio. Jogarão a trocar nas defesas. Esta é 2, do Zé. Esta é 2. 2 pontos. Bem-vindo. Vamos lá. Sangalhos, temos agora aqui a informação que o Sangalhos venceu no Vasco. Mete João, mete João, mete João. Já está. Com tempo, sem pressa para finalizar os ataques. Vai cair, Morgado. Vai dar? Não deu? Muito bem, Hockey. Muito bem, Hockey. Tapinha do Hockey. Mais um ataque. Temos tempo, temos tempo. Sem pressa. Aquela impulsão do Hockey a pé juntos mesmo, ao fim de 50 minutos do jogo. Muito bom. Continua ali. Anda, Morgado. Aproveita com essa mão esquerda, Morgado. Já está. Já está, Morgado. Bem, muito bem. 8, 4, 7, 9. 8, 4, 7, 9. Uma boa penetração, Pedro Morgado. Com a sua mão forte, a mão esquerda na penetração. Vamos. Jogueira 84, Casino Ginásio 79. 1, 15 para acabar. O ginásio é atacar. André é de 2. Esta não cai. Nuno Pereira ganha o ressalto. Mais 14 segundos para o ginásio. Bola dentro. Ai. Não metas Nuno. Não metas Nuno. Já está. Já está, Josimar. O que é isto, Josimar? Falta dupla? Não. Porquê falta dupla? Falta dupla? Porquê falta dupla? O que é que o Ardo viu para marcar uma falta dupla? Josimar está completamente perdido. Toda a gente com a cabecinha fria. 59 segundos para acabar. Posso bola para a jogueira. Ginásio sobe a defesa. A tentar ainda chegar à vitória. Métro está a levar um 3 contra 1. Anda, Miguel. Ei! Muito bem! Vamos lá, Miguel. 86, 79. Muito bem sair desta pressão. O ginásio ainda vai lançar assim. Ok. Cai dois pontos para o André Lourenço. Não cai. O jogo agora numa fase confusa. Muito fácil. Acabou. Acabou. Acabou e é nossa. Vamos lá, jogueirinha. Grande vitória do Isgueira. Vamos, Mágico. 86, 79. Grande vitória do Isgueira. Sim, senhora. Muito emotivo. Parabéns ao ginásio. Bateu-se até o fim. Boas opções táticas. Eles pegaram seus pontos fortes. E agora a grande esportivismo das duas equipas. Acho que estes aplausos todos que estamos a ouvir não é só a vitória do Mágico. Para começar, esta é a segunda jornada. A primeira, é a terceira jornada, perdão, mas é o segundo jogo do Isgueira. Aí está. A equipa a agradecer aos adeptos. Os adeptos a darem os parabéns à equipa. E acho que é muito bom.